Bom dia, gente. Olha, hoje está frio. Deve estar a 4 graus agora, 8 da manhã, dia 19 de março. Espero que todo mundo esteja bem. Nós aqui estamos bem, por enquanto, né? E sempre sou perguntado pelas pessoas, por que que eu faço isso? Qual é a razão, etc. Olha, gente, eu não vou dizer que eu tenho amor pelo Brasil, ou uma paixão. Não, eu tenho um sentimento forte para o Brasil, para os brasileiros, pelo povo. E eu tento abrir um pouco a mente de um ou outro, ajudar um pouquinho, talvez. Espero que... Bom, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho vídeos que são chamados 10, 20, 30, sei lá, até 100 mil vezes. Eu penso assim para mim, se eu posso ajudar uma ou duas pessoas a refletir, ou a prevenir qualquer coisa, Então, o meu trabalho já está bom, né, gente? Então, vou atualizar vocês, como nos últimos... Ah, agora já faz 10 dias, eu acho. Todos os dias. Então, os infetados aqui na Alemanha, 12.327. Desses, 28 morreram. Na Itália, 35.703 enfeitados. 2.978 morreram. Olha, mas sempre a gente fala para vocês, a gente tem que ver as coisas boas. Olha só, essa casinha aqui, que bonito. Com os enfeites e tal. Nunca vamos esquecer. Olha a casa aqui. Que bonito. Olha, hein? Que bonito. Olha, um trator ali. Olha a vida boa, né? A gente só tem que ver as coisas boas. A Espanha, 14 mil infectados. 9.598 mortos. A França, 9.134 infectados. 264 mortos. Então, aqui a situação, está pegando fogo. E as últimas notícias. Tirol. Uma região na Áustria, manda 279 municípios em carantina. Quer dizer, carantina. Não pode mais sair desse município, só há trabalho, ou se realmente precisa de coisa urgente, tipo alimentos e tal. Porque tem município que não tem mais mercado, né? A China não tem novas infecções no país. O que a China agora tem, são os chineses que vão voltando para a China e vão trazendo. E eles têm 34 novos infectados de pessoas que vêm de fora. O governo alemão pode... Olha... Desculpem. Isso é quando a gente faz na vida real. Entrou uma mosca... Desculpem. Esses são os meus vídeos, né, gente? Olha... O governo alemão pede... Pode-se endividar ao máximo possível... Quando há uma situação de emergência. Agora, essa situação de emergência tem vários tipos, né? Mas tem três pontos que essa situação de emergência tem que mostrar. Que é uma situação de emergência fora do comum. Que o governo não dá mais conta. E o impacto dessa emergência pode danificar a posição financeira do governo. Bastante. Quer dizer, se o governo não dá mais conta, então... O limite de pegar dinheiro e se endividar, né, gente? É sempre aquilo que eu falo. Olha só. Gente, alguém se aproveitando. Todos os governos vão se endividar. A FED. O Banco Central Americano. Coloca o terceiro programa de crédito de emergência no mercado dentro de dois dias. Olha, atenção, hein, gente? Atenção. O que eu sempre falo para vocês. Recessão, etc, etc. O dinheiro vai perdendo valor, etc. A FED vai emprestar para os bancos. Se no caso, o povo, os investidores, vão querer vender os títulos que eles têm do governo e de outros, tá? Para o banco poder pagar, certo? Então, vocês veem. Já falei ontem dos títulos lá de petróleo dos Estados Unidos. Se isso vai para o pau, gente, isso vai dar uma bola de neve, hein? Pau! Olha, o que mais? Aqui na Alemanha, a venda de imóveis começa a estagnar. E o crédito dos bancos para financiar o imóvel, está baixando mais ainda. O juro para pessoas, lógico, que tem um, como é que a gente diz aqui, classificação de crédito bom. O juro pode chegar a 0.4% a 0.6% para 10 anos. Quer dizer, ao ano, para 10 anos, tá? Então, a situação está e a Harley Davidson, produtora de motos, vai parar de produzir nos Estados Unidos para, por enquanto, 10 dias. A Coreia do Sul, depois de ter conseguido baixar as infecções, avisa que tem 152 novas infecções. Então, vocês veem que a gente pode baixar, mas isso não quer dizer nada, isso pode aumentar de novo. Eles têm 8.565 mil infectados. A Argentina quer construir 10 hospitais para pessoas infeitadas. Não sei de onde vem todo esse dinheiro, de repente, né, gente? Essa é sempre a nossa dúvida, né? A minha e a de vocês também, pelo que eu leio nos comentários. Olha, o Trump vai também colocar um pacote de ajuda no valor de, escuta bem, 100 bilhões de dólares. E agora, o interessante desse pacote, é para pagar os testes, né? Se alguém está com doença positiva ou não, negativa. E, para continuar, garantir o pagamento de desempregos, empregados, e pagar ajuda alimentar. Gente, um país, um dos mais ricos do mundo, tem que colocar pacotes desses. Sabe por quê? Porque quase 80 milhões de pessoas não têm seguro de saúde. Agora vocês vão dizer, não, o Brasil também tem um monte de gente. Claro, mas é diferente, gente. Os Estados Unidos, eles são, querendo ou não, um dos países mais ricos. Por que o governo não simplesmente diz, olha, quem tem mais de um milhão de dólares, ou, sei lá, 10 milhões de dólares, tem um monte de gente. Tem que, 10% disso, ele tem que agora entregar para o governo e pronto. Para poder ajudar os menos favorecidos, para pagar as despesas, etc. Para alguém que tem 10 milhões de dólares, um milhão, 10% disso, não vai faltar, não vai sentir nada, gente. Mas ninguém faz ninguém para os ricos, não. O que o governo faz? Ele vai se endividar. Quer dizer, nós vamos pagar de novo mais imposto para depois assumir e conseguir pagar a dívida. Isso me dá tanta raiva. E eles acham que nós somos burros, gente. Tanto você quanto eu, nós somos burros. Mas não é assim. Então, produtores de automóveis, General Motors, Ford, Fiat e Chrysler, vão parar de produzir nos Estados Unidos até o final de março. Por enquanto, o governo britânico negocia com produtores de automóveis sobre possível ajuda em produzir dispositivos de respiração. Olha só, que ideias de repente vêm surgindo quando a coisa está ficando feia. O Japão, olha gente, tem gente lá no Japão também que me escreve. Grande abraço, tá? Tudo de bom. Sempre falo que o mundo todo está assistindo, né? O governo japonês pensa em colocar um pacote de rescate no valor de 278 bilhões de dólares. Acho que vem o trem de novo. É, parece que vem. Empresa alemã espera ter vacina até no verão para então começar a fazer testes nas pessoas. Doença chega na América Latina em oito países, morrendo 13 pessoas desses três no Brasil. Olha, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, coisa mais linda. Olha, escutam e vejam. Sempre de novo fantástico ver isso e saber que centenas de toneladas passam assim pertinho da gente e a gente não sente nada. O Banco Central Europeu coloca o programa de emergência, gente, de 750 bilhões de euros para comprar o quê? O que vocês já devem imaginar? Comprar títulos. Exatamente, quer dizer, nós estamos fodidos, gente. Todo mundo joga dinheiro, mais dinheiro, isso é que nem um fogo onde a gente põe papel e dá um pouco de, como a gente diz, aumenta o fogo para, sei lá, dois, três segundos e acabou de novo. Então, agora eles estão queimando dinheiro à vontade. Olha, o Banco Central do Brasil baixa juros historicamente para 3,75%. Situação de emergência em Portugal, para duas semanas. O ministro já falou que pode demorar meses. A Bavária colocou na primeira cidade aqui dentro do nosso estado o bloqueio de saída, quer dizer, o pessoal não pode mais sair da sua casa. Então, gente, essas são as últimas notícias daqui. Eu espero que vocês curtiram também, como eu, a voltinha, a vista e desejo para vocês um ótimo dia, que vocês passem bem e vou me despedir até no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até no final. Valeu!